As aranhas são criaturas que geram terror e fascínio ao mesmo tempo. Existem muitas aranhas inofensivas que não causam mal a ninguém. Por outro lado, há criaturas que são perigosíssimas e assustadoras, que possuem um veneno mortal. Neste vídeo vocês verão 9 aranhas mais venenosas e perigosas do mundo. Viúva Negra A viúva negra é uma das espécies de aranhas mais conhecidas na natureza. Em média, essas criaturas medem 50 milímetros, sendo os machos menores. A sua principal alimentação vem de insetos como outros araquíneos e percevejos da madeira. Ao contrário do que muitos pensam, a viúva negra é um animal tímido e pouco agressivo. E os ataques só ocorrem se houverem provocações. Contudo, os sintomas da picada dessas criaturas são horríveis. Podem ocorrer intensas dores abdominais e musculares, hipertensão e priapismo doloroso nos homens. A picada raramente é mortal. Contudo, em pessoas que se encontram em mais condições físicas, pode ser letal. Aranha Armadeira Também conhecida como aranha de bananeira, porque são frequentemente encontradas nesses locais, são criaturas que apresentam postura defensiva agressiva, no qual levantam suas patas dianteiras e esperam a ação da ameaça. As aranhas armadeiras são venenosas para os humanos e são consideradas as mais mortais entre todas as aranhas do mundo. O seu veneno pode causar problemas no sistema nervoso, causando batimentos cardíacos irregulares, salivação e priapismo doloroso nos homens. E em alguns casos pode levar à morte da vítima. Tarântula Golias A Tarântula Golias pode pesar 150 gramas e medir até 30 centímetros de comprimento, resultando no posto da maior tarântula do mundo, com uma expectativa de vida média de 25 anos. O seu principal habitat é áreas de grande umidade e florestas tropicais. A Tarântula Golias é solitária e só procura companhia no período de reprodução. A sua alimentação é à base de besouros, vermes e outros insetos. O seu veneno normalmente não é letal para os seres humanos, mas pode causar náuseas, dor de cabeça, febre, entre outros. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Aranha Lobo A Aranha Lobo é encontrada na América do Sul, habitando principalmente serras e estepes. Também podendo ser observadas em cidades, especialmente em jardins e terrenos com muita vegetação. Assim como a viúva negra, as fêmeas dessa espécie são maiores que os mártires. Normalmente a Aranha Lobo só ataca se forem provocadas. Contudo, os sintomas mais comuns do seu veneno são coceira, inchaço na área da picada, náuseas e dor. O seu veneno normalmente não é mortal para os seres humanos. Aranha Teia de Funil Atualmente essas aranhas que vivem na Austrália são uma das mais venenosas do mundo, pois o seu veneno pode ser letal a uma pessoa adulta. Além disso, essas criaturas possuem hábitos inantrópicos, ou seja, podem se adaptar a viver com o homem, podendo morar em casas. Os sintomas do seu veneno, inicialmente, se apresentam como coceira na área da picada, náuseas, vômitos, febre e formigamento ao redor da boca. Posteriormente, as coisas pioram e a vítima sofre de desorientação, edema cerebral e contrações musculares. Aranha de Saco Amarelo Essas aranhas são bastante venenosas e o seu nome é por causa do saco de seda utilizado para se defender. O seu corpo é amarelo pálido, embora alguns indivíduos possam ter corpo na cor marrom e verde. Aranha de Saco Amarelo é uma caçadura noturna, onde aproveita a noite para inserir veneno em pequenos insetos e outras espécies de aranhas. A sua picada normalmente não é mortal para os seres humanos, contudo provoca coceira, febre e queimaduras. Aranha Andarilha Essas criaturas são encontradas nos Estados Unidos e na Europa. Aranha Andarilha apresenta guimorfismo sexual no tamanho, porém são da mesma cor. Os machos medem aproximadamente 6mm e as fêmeas em média 18mm. A pele do casal possui tonalidades marrones, sejam escuras ou claras. Normalmente a aranha Andarilha não é mortal para os seres humanos, porém o seu veneno provoca a destruição do tecido da área afetada, além de provocar dores de cabeça. Aranha de Areia de Seis Olhos Também conhecidas como Aranha Sicário, essa espécie habita o continente africano, principalmente em desertos ou áreas arenosas, onde conseguem se camuflar muito bem, tornando difícil de ser encontrada no ambiente. O seu comprimento médio é de 50mm com as patas alongadas. Essas criaturas são solitárias e só atacam se provocadas ou desejarem caçar seu alimento. Infelizmente não existe um antídoto para o seu veneno e o seu efeito causa problemas circulares e destruição dos tecidos. Dependendo da quantidade injetada de veneno, pode ser letal. Aranha de Costas Vermelhas Esses animais em muitas ocasiões são confundidos com a viúva negra devido às suas características físicas muito semelhantes. A grande diferença entre as duas espécies é que a aranha de costas vermelhas apresenta uma mancha vermelha no seu dorso. Essas aranhas são nativas da Austrália, habitando áreas secas e temperadas. Normalmente a sua picada não é mortal para os seres humanos. Contudo pode causar náuseas, diarreia, febre, tremores e dor ao redor da área afetada. Caso a vítima não receba atendimento médico, os sintomas aumentam de intensidade. Os oceanos são repletos de uma grande variedade de criaturas marinhas. Muitos desses animais merecem nossa admiração. Contudo devem ser evitados. Alguns são responsáveis por causar muita dor e outros até a morte. Neste vídeo vocês verão 5 animais marinhos mais perigosos do mundo. Cobra marinha As cobras marinhas são criaturas que podem ser totalmente aquáticas. Ou seja, não sobrevivem em terra. Elas são encontradas em águas costeiras quentes. Essas cobras têm corpos compridos e muitas vezes são confundidas com enguias. Essas criaturas respiram ar, o que significa que precisam ir regularmente à superfície. Algumas cobras marinhas podem ser manuseadas com segurança. Contudo outras devem ser evitadas. Existe uma espécie chamada de cobra do mar pelágio e tem um dos venenos mais fortes e potentes entre todas as cobras, incluindo as terrestres. Barracuda Esses peixes são predadores notórios, que são conhecidos pelo seu comportamento agressivo. Eles são peixes de água salgada, podendo ser encontrados em águas tropicais e subtropicais. Essas criaturas possuem mandíbulas com dentes muito afiados, que podem causar em uma pessoa graves ferimentos. As barracudas podem viajar até 43 km por hora quando atacam presas. Em alguns casos, esses peixes confundem mergulhadores com suas presas e acabam atacando, principalmente se estiverem em grupos quando se sentem mais encorajadas. Pessoal, o meu canal ainda é muito pequeno, então se vocês puderem me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa. Peixe-leão O peixe-leão é um bonito peixe, porém venenoso. Eles são coloridos, possuindo normalmente faixas vermelhas, pretas e brancas. Eles possuem barbatanas pontiagudas distintas, que irradiam ao redor de seus corpos. O peixe-leão costuma ser um perigo para pescadores e mergulhadores. Caso o humano seja picado, sentirá dificuldades para respirar, vômitos, náuseas, diarreia, dor de cabeça e dormência. O seu veneno raramente é fatal, contudo já houve exemplos de reações alérgicas extremas que resultaram em mortes. Peixe-porco Esses peixes são encontrados em Recife de Corais nos mares que se estendem da Tailândia à Austrália. Eles são conhecidos por serem bastante agressivos, mordendo mergulhadores que se aproximam muito dos seus rinhos. Os peixes-porco crescem cerca de 70 centímetros e se alimentam de corais, moluscos, oriços do mar e vermes tubulares. Eles também já foram observados sendo agressivos com outros peixes. Peixe-pedra O peixe-pedra é considerado um dos peixes mais perigosos do mundo. Eles são encontrados ao longo das costas dos oceanos Pacífico e Índio. Suas picadas são dolorosas e podem resultar em internação e até a morte. A maioria dos acidentes envolvendo esses animais é quando nadadores pisam nessas criaturas, resultando na entrada do veneno pela sola do pé. A maioria dos animais possui algum tipo de sistema predatório defensivo. As criaturas venenosas utilizam suas toxinas para capturar presas e também se defender, sendo que em muitos casos os humanos são as vítimas. Neste vídeo vocês verão 5 animais mais venenosos do mundo. Polvo de anéis azul Esse lindo polvo é o menor entre a sua espécie, medindo cerca de 20cm. Entretanto, a sua toxina é muito forte, sendo capaz de matar um adulto em questão de minutos, não havendo nenhum tipo de antídoto. Normalmente, a sua coloração é amarela, mas pode mudar para azul quando estiver no modo agressivo. Esses animais podem ser encontrados na Austrália e no Japão. O polvo de anéis azul produz dois tipos de veneno. Um é a tetrodotoxina, que funciona imediatamente, causando fraqueza muscular, parada respiratória, tontura e até a morte. E o outro são expelidos pela saliva. Escorpião Dextalque O Dextalque é encontrado no Oriente Médio e África do Norte e são considerados um dos mais perigosos da sua espécie, pois é bastante agressivo e o seu veneno pode levar uma pessoa a óbito ou deixá-la em estágio de coma. A sua neurotoxina pode causar dores insuportáveis, convulsão, febre, paralisia, comem até a morte. Os Deathstalkers podem medir quase 13 centímetros. Pessoal, falta muito ainda para o meu canal monetizar, então se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, vai me dar uma força imensa. Peixe e Pedra Esses estranhos peixes são um dos animais mais perigosos do planeta. Ele pode ser encontrado no Oceano Pacífico e Índico. O seu veneno pode causar dor insuportável, paralisia, necrose e se caso não for tratado, pode levar à morte. O Peixe Pedra armazena seu veneno em espinhos. Cobra Real Essa criatura é a cobra venenosa mais longa do mundo, habitando principalmente a Ásia. O seu veneno é capaz de matar um elefante africano em poucas horas. O que torna ainda mais essa cobra assustadora é o fato de conseguir injetar 5 vezes mais veneno do que as outras cobras. A cobra real pode medir cerca de 5 metros e pesar em média 5 quilos. Baiacu Mesmo possuindo toxinas que podem ser letais a humanos, o peixe Baiacu é servido como iguaria em muitas partes do mundo. Entretanto, os efeitos causados por esses peixes são uma morte normalmente por asfixia. Para comer uma criatura dessa tem que ter muita coragem. A tetrodotoxina, presente na pele do Baiacu, é cerca de 100 vezes mais potente que o cianeto. Podendo causar adormecimento dos lábios e língua, vômito, desmaio, paralisia muscular, dificuldades respiratórias, entre outros. Alguns animais apresentam mordidas ou picadas meramente irritantes. Mas por outro lado, existem criaturas que conseguem causar níveis extremamente altos de dor nas suas vítimas. Neste vídeo vocês verão 5 animais com mordidas ou picadas mais dolorosas da natureza. Arraia No geral, esses animais não são uma ameaça para os humanos, mas se caso forem intimidadas, podem atacar. Essas criaturas têm farpas bem afiadas nas suas caudas contendo veneno. A maioria dos acidentes acontecem quando alguém pisa de forma acidental em uma delas. Os efeitos de um ataque de arraia ocorrem entre 6 e 48 horas e dificilmente são fatais, sendo sintomas como dificuldades para respirar, câmbios musculares, dor no peito, entre outros. Peixe e pedra Esses peixes são capazes de proporcionar às suas vítimas uma dor insuportável, além de poder causar acidentes fatais, já que os peixes pedras são os peixes mais venenosos do planeta. O que os tornam criaturas ainda mais letais é o fato de serem mestres da camuflagem, podendo se misturar no fundo do oceano e nos recifes de corais. O peixe pedra tem espinhos venenosos em suas barbatanas dorsais, que podem causar às suas vítimas paralisia temporária, batimentos cardíacos irregulados do extremo e até a morte. Galera, preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. É algo simples que irá me ajudar muito na minha trajetória aqui no YouTube. Viúva Negra Sendo uma das aranhas mais conhecidas do mundo, a viúva negra é capaz de proporcionar uma picada tóxica extremamente dolorosa aos humanos. Os primeiros sintomas de um ataque dessas aranhas são leves ou não são sentidos, mas a partir de uma hora as coisas ficam mais sérias e os sintomas podem ser dificuldades para respirar, pressão alta e dor em toda a área da picada, entre outros. Já em mulheres grávidas, podem ocorrer contrações e trabalho de parto prematuro. Um fato interessante sobre esses animais é que os machos apresentam uma picada menos prejudiciais do que as fêmeas, por conter menos veneno. Monstro de Gila Esses animais são um dos poucos lagartos venenosos do planeta. São nativos do sudoeste da América do Norte. O monstro de Gila não tem força na musculatura para injetar o veneno nas suas vítimas, então eles precisam mastigar com bastante força para que o veneno seja implantado. Essas criaturas são tão agressivas que costumam virar enquanto mordem, abrindo ainda mais a ferida. Imagina a dor que deve ser. Ornitorrinco Considerando o elevado número de animais venenosos que vivem na Austrália, o ornitorrinco desajeitado e fofo pode parecer uma opção segura, mas os machos possuem esporas nas patas traseiras que podem causar uma dor torturante, além de inchaço. Os ornitorrincos, a menos que sejam provocados, não atacam humanos. Eles utilizam suas esporas venenosas contra machos rivais da sua espécie. Nos corpos de água doce e nos oceanos, existem cerca de 30 mil espécies de peixes. Algumas dessas criaturas são muito bonitas e outras se destacam por serem aterrorizantes para nós humanos. Neste vídeo vocês verão o top 5 peixes mais perigosos do mundo. 5. Peixe-leão Esses peixes são conhecidos por suas espinhas venenosas. Mesmo sendo raramente fatais, causam muita dor às suas vítimas, através de feridas perfurantes. Eles têm espinhas dorsais mais longas que outros peixes e barbatanas grandes. O peixe-leão, quando ameaçado, exibe sua barbatana e, se caso a ameaça persista, eles atacam com as espinhas dorsais. Não é à toa que tem leão no nome, né? Galera, peço a ajuda de vocês, porque o começo aqui no YouTube não é fácil. Se você deixar um like, se inscrever e compartilhar, vai ajudar muito no crescimento do canal. 4. Peixe-moreia Aqui está um dos peixes mais perigosos do mundo, sendo um total de mais de 80 espécies existentes dessa criatura. Eles são encontrados em todos os mares subtropicais e tropicais, onde vivem entre rochas e recifes e em águas rasas. A moreia possui uma mandíbula equipada com dentes fortes e afiados, que lhe permite segurar suas presas e causar feridas graves em seus predadores, como os humanos. Eu prefiro ter a amizade desse bicho. 3. Baiacu O baiacu é encontrado em regiões quentes e temperadas ao redor do planeta. O grande perigo desse peixe é o seu veneno, pois possui uma substância muito tóxica chamada de tetrondotoxina, que fica concentrada em seus órgãos internos. Embora essa substância possa causar a morte, em muitos países, inclusive em algumas regiões do Brasil, os baiacus são usados como alimento. Contudo, devem ser limpos e preparados quando um cozinheiro treinado para esse tipo de alimento. Quem já comeu baiacu, deixe aí nos comentários. 2. Piranha Boa parte das espécies de piranhas não crescem mais de 60 centímetros de comprimento. Elas possuem um corpo profundo, cabeça branca e barriga serrada, com dentes triangulares afiados e mandíbulas fortes, possuindo uma mordida tipo tesoura. A espécie de piranha mais perigosa é a vermelha. Elas possuem mandíbulas mais fortes e dentes mais afiados, e são conhecidas por viverem em águas rasas e caçarem grupos de mais de 100 piranhas. 1. Tubarão branco Essas criaturas são um dos predadores mais perigosos do mundo. Eles são muito comuns no México, Estados Unidos, Mar Mediterrâneo e Sul da África. Eles são responsáveis por alguns ataques a mergulhadores, nadadores, surfistas e pequenos barcos. O tubarão branco é caracterizado por atacar a vítima com uma única mordida, e raramente retorna para dar a segunda mordida. 2. O tubarão branco